do 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 dooo Tom Angela Hank Becca Ben Gingy Rosie o e com o toque tão amigo a gente esse vídeo foi enviado no dia 10 de dezembro de 2021 agora eu queria mais uma irmãzinha eu também cadê a rosa cadê a rosa ela tá na casa da amiga dela peraí 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 um minuto e eu tô lá e eu tô lá e eu tô aí deixa eu ver aqui a tempestade deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui opa ah não é preto opa gente meu deus meu deus olha isso meu deus eu vou comprar coisa para o nascimento do bebê bora bora compra coisa para o nascimento do bebê bora 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 c A gente compra algumas coisas. Isso é uma hora de chocolate para ele comer. Ah, tá. Um microfone para ele te ver com 30 anos. Um kiwi para ele comer. Um álbum de figurinhas para a gente coletar. Repetida, repetida, repetida. Bora comprar mais coisas. Ah, não. Não vou me ganhar. Ah, não. Bora comprar mais coisas. Aqui, ó. Mais álbum de figurinhas. Um pouco morto. Opa! Pão com mortadela. Mais moeda de chocolates. Mais figurinha. E mais figu... Opa! E mais figurinha aqui. Bora coletar. Opa, repetida. O novo é repetida. Repetida, repetida, repetida. Repetida, repetida. Repetida, repetida, repetida. Bora ver aqui, ó. Bora colar. Bora colar. Colamos. Bora comprar mais coisas. Nascimento do bebê. Nascimento do bebê. Bananas pra ele comer. E mais outros álbuns de figurinhas. Bora coletar. Repetida, repetida. Repetida, repetida. Repetida, repetida, repetida. Vamos comprar mais coisas. Opa! Vamos comprar mais coisas. O nascimento do bebê. Vamos comprar mais coisas. Bananas. Mais bananas pra ele comer. Álbum de figurinhas. Um queijinho pra ele comer. E mais moedas de chocolate. Pronto. Meu Deus, tô com muita amuleta. Meu Deus, tô com muita estrela. Meu Deus. Colocamos essa parte. Colocamos uma. Repetida. Colocamos mais. Colocamos um bolo. Vamos comprar mais. Ah, não. Eu só compro um desse negócio. Ah, não. Ah, nossa, não. Agora. Agora. Agora comprar mais coisas. Por mais. Mestou o bebê. Agora. Que grande. Eu cliquei naquela. Cância de comprar coisas. O tom do nascimento do bebê. Oi, Júlia. Cadê você? Angela? Eu fumi o imóscalo. Ai. Eu já... Ai. Ai, 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 ai. Eita, todo mundo tá com fome, meu Deus. Meu Deus, todo mundo tá com fome. Todo mundo tá com fome, meu Deus. Eita, a tela tá azul. Gente, a tela... Gente, o que aconteceu? A tela tá azul. Gente, o que aconteceu? Meu Deus, eu não me cujo. Meu Deus, agora tá branca. Gente, o que é isso, gente? Meu Deus, o jogo travou. Deixa eu sair. Eu vou sair do jogo. Meu Deus, o jogo tocou. Eu tô normal. Bolo, bolo e pão. Bolo, bolo e põe no médico. No médico. Chegamos no médico. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou subir. Vou subir. Vou subir. Vou subir. Gente, vou subir. Vou subir, gente. Estamos no outro andar. Bora deitar aqui. Deita aqui, Angu. Opa! Deixa eu fechar as cortinas pra ninguém ver. Deixa eu fechar aqui as cortinas. Opa! Deixa eu fechar aqui as cortinas pra ninguém ver aqui. Deixa eu fechar aqui as cortinas. Gente, só imagine que... Opa! Opa! Gente, só imagine que aquele armário e aquele negócio de figurinha não está lá. Só imagine... Eita! A cortina é vermelha, não. A cortina é rosa, oxe. E a cortina não é tão pequena assim, não. A cortina é desse tamanho aqui, ó. Meu Deus. Ai! 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 Ai, tá doendo! Tá doendo! Peraí, só um minuto. Nossa, que bebezinha fofinha! Ela tem... Ela tem o cabelinho fofinho! Oi! Ah! Que beleza! Ah! 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 Tá com medo! Então, co... Essa é a tua história Quando você era bebê! Cielo e mamãe... Que legal! Tchau! 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 Obrigado.